Esse é o som capixaba, bate em continência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão É som de ladrão No chapadão No chapadão No chapadão Eu sou o vestido do chapadão No chapadão No chapadão No chapadão Na hora da hora foi eu despertar um desejo em você E aqui e agora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais fui No chapadão Fora, fora, porque tá putaria Eu voltei, eu voltei, eu voltei E o salve aqui do chapadão Tô no bali, dois de tola, eu tô voando no pique latim No chapadão No chapadão No chapadão No chapadão No chapadão No chapadão Senta no sentado, sentado, sentado na onda do jim No chapadão, no chapadão, eu já tô naquele pico No chapadão, no chapadão, no chapadão No chapadão, no chapadão, eu já tô naquele pico Menina tá louca, quer quebrar minha gama Essa cara de patrícia engana tua pão Mas periculosa, cê tá louco, né? No chapadão, no antigo você tem pra mostrar No chapadão, quem nos leva de doer o chapadão Eu sou o black do chapadão Foi, 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 foi Essa ó porrada seca Caldeirão, no chapadão No chapadão No chapadão